Fala palmeirense, beleza? Vou passar aqui rapidamente informação de onde assistir o próximo jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras que conseguiu uma excelente vitória na rodada anterior, 5x0 em cima do São Paulo, confiança voltou. Antes de mais nada, como sempre, deixa aquele like, isso ajuda bastante, coloca aí abaixo também o seu palpite, qual que é o placar exato que você está imaginando, eu vou aí de 2x0 para o Palmeiras, Palmeiras conseguir ganhar, pode baixar a diferença aí para 6 pontos e também torcer aí para o Botafogo perder para o Cuiabá, que vai jogar no domingo. Questão de transmissão, como é sábado, 19h no Allianz Parque essa partida, sabadão a TV aberta não transmite, então somente na TV fechada, o aplicativo, aplicativo não, aí no canal Premiere, TV fechada no Premiere, então para estar acompanhando Palmeiras e Bahia neste sábado aí, 19h, Allianz Parque. Então é isso, valeu, valeu, um grande abraço, deixa o palpite aí e o like. Até a próxima! Bye!